Botafogo e Atlético Mineiro. Cruzamento na área do Botafogo e Quirino de Peixinho deixa o time de Minas na frente. De novo, Quirino de cabeça amplia. Atlético 2 a 0. O veterano Valdo dribla o zagueiro e bate colocado de fora da área. Atlético 2 a 1. Agora todo mundo fura e Camacho empata. Botafogo 2, Atlético Mineiro também 2. Atlético 1, Atlético Mineiro.